Música Bem vindos ao mais Chapéu do Presto Extra Semana passada eu fiz um Chapéu do Presto da quarta-feira Um vídeo extra falando sobre o evento lá do Guia dos Quadrinhos E essa semana eu resolvi fazer de novo E talvez tenha até mais um, mas por essa sexta-feira Mas eu resolvi fazer de novo um vídeo fora do normal Dessa vez para falar sobre uma revista que eu comprei agora Que chama O Príncipe Valente Um álbum um pouco maior e tal Por que fazer uma edição extra? Porque isso aqui acabou de chegar nas bancas É uma coleção da Planeta da Agostini Para durar 80 edições Eu duvido muito que dure 80 edições Eu acho que ela vai ser cancelada antes Eu não é um personagem de muito apelo Para conseguir durar tanto tempo A gente está numa crise editorial Crise de entrega em banca Crise econômica Crise política Crise é a palavra da nossa realidade E não é aquela que o céu fica rosa E que infinitas terras se destroem Mas enfim É uma coleção muito bacana Que eu comprei a primeira edição Porque custa R$ 9,90 Talvez eu compre a segunda edição Mas eu não vou dar continuidade Por mais que eu queira Mas enfim Eu resolvi fazer essa edição extra Justamente por causa do Príncipe Valente E quem é esse Príncipe Valente? Bem, o personagem foi criado pelo Hal Foster É um ilustrador E desenhista do início do século XX Que revolucionou os quadrinhos E eu acho que ele é um dos principais marcos Que vão transformar as histórias em quadrinhos No que a gente conhece hoje Diversificar um pouco Qual que é o Para que público são Para que público é a história O comics E inclusive influenciando outros personagens fora Outros autores fora dos Estados Unidos O Hal Foster Ele, como ilustrador Ele entra no mercado de quadrinhos Trazendo as tiras de jornal do Tarzan Já foi um momento de transformação Porque até o início do século Até o início do século dos anos 30 Os quadrinhos eles têm aquela coisa de Ou ser infantil Ou ser satírico Ou ser satírico-político Como uma evolução talvez das charges Dentro dos jornais E então você tem Tinha aquela coisa de ser infantil Para as crianças Ou mexer com sátira política Ou sátira de costumes Sátira de costumes Necessariamente Culturais Para trabalhar Com os adultos O Hal Foster Trazendo as histórias Desenhando as histórias do Tarzan Ele trouxe uma nova Uma nova possibilidade Fazer histórias de aventura Para um público Infanto-juvenil Que não é nem criança Nem adulto Não é nem cômico Não é cômico Nem de uma forma Nem de outra É uma história de aventura Foi interessante Para a época E com esse sucesso Ele resolveu Inovar de novo Agora com uma história própria É Que depois Vai se transformar Numa história Mais de costumes De época Mas inicialmente Era uma história De um realismo Fantástico De um personagem Que vivia junto Na corte do rei Arthur Que é o Príncipe Valente Essa aí é uma ideia Em gestação Desde 1935 Que finalmente Foi posta em prática A partir de 1937 E as edições Da Planeta da Agostini Cada edição Vai corresponder A um ano De publicação Do personagem Só para vocês terem ideia Era dessa forma Vamos ver Se pega aqui De ter Era dessa forma Que era publicada As tiras De jornal Não eram Necessariamente tiras Mas uma página inteira De história Do personagem A cada dia E isso foi mais um passo Para a revolução Das histórias Em quadrinhos Para a aceitação Das histórias Em quadrinhos Para um público Mais adulto O Ralph Foster Ele tem um traço Mais pautado No clássico Muito dos desenhos Dele É um realismo Ele é um desenho Que traz bastante realismo Tanto nas figuras humanas Como nas figuras de paisagem A gente tem aqui Um detalhamento Bastante grande Das cenas Das pessoas Dos itens Que o personagem utiliza Quase como um resgate histórico De um período medieval Mas além disso Embora seja realista E detalhado É um realismo Com um traço Um pouco mais claro Uma linha clara Que me lembra muito Aqueles desenhos De painéis Ou de posters Do Arnouveau E eu acho que vale a pena Vocês que estão assistindo Esse vídeo Irem atrás De alguns De alguns posters Coloca poster Arnouveau E vocês vão ver Um pouco desse traço Mais Mais limpo E ao mesmo tempo Extremamente detalhado Extremamente Preciso Numa linha Clara E num desenho clássico Não é a mesma linha clara Do Hergé Não é isso Que eu Estou querendo dizer Mas é O Ralph Foster Consegue um detalhamento De personagens Sem precisar Exagerar Nas Anchuras E nos Traços Do personagem Aqui a gente já tem Realismo Sem precisar disso Mas enfim Essa história Do Príncipe Valente Ela vai se transformar Aqui em 1937 As primeiras edições Ela mostra Um personagem Chegando A ilha da Grã-Bretanha Se adaptando A um novo local Enfrentando Os bárbaros locais Até que ele vai E sai Para uma aventura E Encontra O rei Arthur A távola redonda E acaba se transformando O escudeiro Do Sir Gawain Tudo isso contado Nessa primeira edição Algumas aventuras É É bem É bem interessante A forma Como A A história Se desenvolve Ela tem uma certa Verborragia Ela tem uma certa Descrição De cenas Que são desnecessárias Mas O Ralph Foster Ele Tinha Ele sabia disso Ele tinha claro O porquê disso Muito Dos desenhos Dele Vai remeter A essa ilustração Do início Do século XX Ele não usa balões Em momento nenhum São Ilustrações Com Descrição Descrição de cena Ou Descrição De diálogo Também E ele fala Que Grande inspiração Dele São as gravuras Do William Hogarth Do século XVIII Então a gente tem Esse resgate histórico Até no Formato De história E É uma história Também contínua Eu acho interessante Isso Por serem tiras E tiras grandes Eu estava esperando Uma coisa mais Fechada Cada Cada página Encerrava uma história Mas não Todas as Todas as páginas Elas Têm uma continuidade E de certa forma Elas fecham alguns arcos De semana em semana Talvez De mês em mês Isso prende o leitor Prende a leitura Para Dar continuidade E terminou aqui O ano de 37 Com Um evento Uma aventura dele Bem interessante Onde Ele acaba se transformando Num herói Até Acima do Sir Gawain E Que você fica Daquela Poxa Acabou aqui Eu tenho que Pegar o próximo Encadernado O próximo O próximo volume Para dar continuidade Nas aventuras E nessa aventura Específica Do Príncipe Valente O personagem Eu sempre Encontrava ele Em álbuns Que foram publicados Por várias editoras Aqui no Brasil A última Se não me engano Foi a Pixel Sempre em álbuns Enormes Grandes Maiores que esse Até E caros Para caramba Eu sempre tive Um pé atrás De comprar Porque Era um investimento Muito grande Eu sabia Que não ia ter Uma continuidade Muito longeva Eu não ia conseguir Gastar tanto Nessa revista E com medo De ser uma leitura Travada Uma leitura Datada Chata Que eu não ia conseguir ler E me surpreendeu Tá certo Que o Príncipe Valente Não é um primor Do Modernismo Da Narrativa Contemporânea Que a gente tem hoje Obviamente não Mas ele consegue Trazer um ritmo Narrativo Muito Divertido Ele também Não se prende Nos quadros Naqueles Requadros Fixos De Três por quatro Que a gente Apresenta até Nas primeiras páginas Mas ele logo Quebra isso Tornando a narrativa Muito mais Dinâmica Mesmo Para o ano De 1937 Então Eu acho que Por ser 990 É quase que Uma leitura Obrigatória Uma compra Obrigatória Para todo Fã de quadrinho Para ter Pelo menos Esse primeiro volume Esse primeiro exemplar Não só Por causa da estante Dá uma lida também Ele tem A versão da Planeta Da Agostinho Está bem legal Tem um prefácio E um texto Introdutório Bastante interessante Sobre Esses primeiros passos Do personagem Quem é o Raul Foster Como que ele Conseguiu E qual era a ideia dele Para principivalente Mas enfim Eu acho que vale a pena Ir atrás Uma outra curiosidade Que vai impactar Nessa publicação Do Planeta Agostini É que O Raul Foster Não o Raul Foster Ele já morreu Fez um tempo Mas o Príncipe Valente Ele se manteve Em publicação Em jornais Até 2018 Então são Ele é um personagem Que tem Mais de 80 anos De publicação Ininterrupta Em jornais Conseguiu Ele foi um selo Da King Future Syndicate Que acabou Se atingindo E vendendo Para o mundo inteiro Mais de 300 300 jornais Pelo mundo Chegou a ser publicado Não sei atualmente Como que está Mas enfim E Ele tem bastante História para contar Eu não sei Como elas são Os altos e baixos Como eu disse para vocês Eu só li essa Primeira edição Mas Enfim É uma Uma revista Bastante interessante Pela curiosidade histórica E Pelo formato E Ela não Ainda assim Não é chata É uma história Que vale a pena E atrás E era isso que eu queria falar Nesse episódio extra Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assim no canal Comentem se vocês já leram O Príncipe Valente Conhecem Não conhecem Ele foi influência Para vários autores Dos anos dourados Dos quadrinhos Dos anos Da era de prata Dos quadrinhos Dentro dos Estados Unidos Fora Eu sei que ele foi Um dos principais É Principais influências Influências Para o Capitão Trueno Que é um personagem espanhol Também de capa e espada Que um dia Eu falo aqui Eu tenho algumas edições Que eu cheguei a comprar Mas enfim Eu vou ficando por aqui Curta o vídeo Assine o canal Compartilhe esse vídeo Assine o chapéu do Presto Lá no Facebook Me sigam também No Instagram O Arroba Presto Gaudi Onde eu falo sobre filmes E séries E a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos